Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1218, de hoje. Domingo 25 de abril de 2010, vamos ao lanchece. Aliás, é o aniversário da minha namorada, Maria, é verdade, ela vai fazer 39 anos, é verdade. Superguia ensina a evitar armadilhas com imposto de renda na última hora. Advogado do Rio, morto em rebelião, pode virar santo. Quadrilha de 60 ladrões, aterroriza a Zona Norte. Na revista TV Tudo de Bom, Menino Asapeca, você vai saber a respeito da atriz Nanda Costa, que está fazendo sucesso na novela Fizer a Vida e no filme Sonhos Roubados. Dia das Mães do Supermercado Guanabara, hoje todas as lojas estão abertas até as 12 horas da tarde, com exceção das lojas da Rua Maxwell e de Irajá, ou da loja da Rua Maxwell, em Isabel, e em Irajá, abertas até as 10 horas da noite. E de Interói, abertas até as 11 horas da noite. Guanabara, tudo por você. Supermercado Guanabara, tudo por você. E hoje, sorte em dor, é a promoção de uma sorte no seu jornal do dia. E hoje tem que ser o clínio da promoção Celular Melhor Todo Dia. Então, você que perdeu algum selinho da promoção Celular Melhor Todo Dia, essa é a sua chance. Ok? O Jornal André Mãe começa agora. Estas outras notícias, vamos começar a ver. Vamos lá, no Jornal André Mãe, o Jornal André Mãe está no ar, pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro. Mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Contra o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Um ano nota dez com felicidade nota mil. São trezentos e quarenta e cinco prêmios. E mais, um AP no valor de cento e quarenta e seis mil reais. É a promoção o dia da sorte. Toda semana você pode ganhar TVs, refrigeradores, fogões, DVDs, micro-systems, notebooks, micro-computadores, câmeras digital, micro-ondas, lavadoras de roupas, motos e carros zero quilômetro. No final, todas as cartelas concorrem a um apartamento. Recorte a cartela. Preencha-a com os seus e os seus dados. Envie e sorte, mas muita sorte mesmo para você. Quase meio milhão de reais em prêmios, vinte e dois notebooks, trinta e quatro micro-systems, quatro carros novo Gol, três motos Yamaha, TVs, dez LCDs e vinte e seis telas planas, quarenta e oito DVDs player. Sorteios semanais, mais chances de ganhar. Promoção o dia da sorte. Apoio Casas Bahia. Dedicação total a você. O dia da sorte é do seu jornal o dia. Melhor, todo dia. Piadinha. Bom, antes da piadinha, bom, a promoção o dia da sorte. Vai sair o apartamento de cento e quarenta e seis mil reais. Última semana, mais chances de ganhar. São duas cartelas. Mais detalhes nas páginas vinte e oito e vinte e nove de O Dia. É, duas cartelas nas páginas vinte e oito e vinte e nove de O Dia. E hoje é a sorte em dobro, viu? É, a promoção o dia da sorte. Mais detalhes nas páginas doze, quinze e vinte e dois, até a página vinte e seis de O Dia. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E agora sim a piadinha. Nomes de filmes em lançamento. São vinte e um filmes. Primeiro, A Volta dos que Não Foram. Segundo, O Retorno dos que Ainda Não Foram. Terceiro, As Tranças do Rei Careca. Quarto, Os Quatro Cantos das Salas Redondas. É, ou da Sala Redonda, né? Quinto, Meu Tio é Filho Único. Sexto, Incêndio na Caixa d'Água. Sétimo, Poeira em Alto Mar. Oitavo, Último Negrau da Escala Infinita. Nono, Visões Belas, Relatos de um Cego. Décimo, A Peigosa Mordida do Cachorro Sem Dentes. Décimo Primeiro, Tsunami na Amazônia. Décimo Segundo, A Insustentável Leveza de um Elefante. Décimo Terceiro, A Vovó Virgem. Décimo Quarto, Os Marcianos de Marte. Décimo Quinto, A Incrível Viagem dos que Não Foram. Décimo Sexto, Nascido a Trintas de Fevereiro. Décimo Sétimo, Vinte Mil Léguas no Esgoto. Décimo Oitavo, Uma Linda Feiosa. Décimo Nono, A Dança do Creu dos Vampiros. Vigésimo, Se Meu Fusca Andasse. Vigésimo Primeiro, A Batalha Naval no Deserto do Saara. As notícias, por favor. Vigésimo Primeiro, Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de Notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Superguia ensina a evitar armadilhas com imposto de renda na última hora. Prósito para entregar a declaração acaba a sexta. Entre as páginas 16 e 19 do dia, saiba como escapar da Malha Fina. Advogado do Rio, morto em rebelião, pode virar santo. Vaticano autorizou o processo de canonização de católico nascido em Barra do Peraí, no sul fluminense. Ou no bairro do Paraíba, né? Mais detalhes nas páginas 2 e 3 do dia. Quadrilha de 60 ladrões aterrorizam a Zona Norte. Criminuais agem em 20 bairros. Eles atacam motoristas e caçam policiais. Mais detalhes nas páginas 12 e 13 do dia. Na página 6, na coluna de Fernando Molica, em forma do dia, adolescentes do Rio preferem navegar na internet a ir à praia. Na página 31, na coluna de Regina Navarro Lins, tormento. Ciúme é, basicamente, sofrer por uma situação hipotética. Na revista TV TV de O Dia, na coluna de Cláudio Cecília, muita pressão. Excesso de informação sexual não quer dizer bom desempenho. Ainda na TV TVB, na coluna de Bom Astuto, não, por que não? Como em Tudo na Vida, para educar filhos, é preciso bom senso. Na revista TV TV Tudo de Bom, lia nada básica. Ex-BBB mostra a moda das taxas, taxas com CH, ok? Ainda na TV TV TVB, nossos bichos. Veja como tem um cão bem educado. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Na revista TV 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 de O Dia, meninça peca. Nanda Costa cresceu e apareceu tanto em Viver a Vida, como a sensual Soraya, que está deixando uma manja de boca aberta. Ter caso com o personagem de Zé Maia deve até dar um up na carreira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1218, de hoje, em segundo domingo, 25 de abril de 2010. Fica por aqui, super feliz para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor semana da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba Pai. Fui. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo. Eu te amo.